Nesse vídeo, o carro em alta velocidade bate em várias motos de uma oficina no setor balneário Meia-Ponte. Essa outra caminhonete atingiu a estrutura de concreto da avenida Jamel Cecílio, segundo testemunhas por que o motorista estava correndo. Na avenida T63, onde o limite de velocidade é de 60 km por hora, condutores costumam perder o controle e os veículos atingem os comércios. Esse se chocou na mesa de clientes dessa sorveteria no último dia 23. Acertou a mesa e acertou um cliente que estava sentado, ele foi parar dentro da loja. Na lixeira está o sinal da batida de outro carro em alta velocidade, isso foi no ano passado. Veio em alta velocidade, só que ele também estava com a carretinha, então a carretinha também se soltou e pegou aqui. A sorte é que não bateu em alguém, mas tinha uma moça sentada, só que graças a Deus o carro não pegou nela. Além dos exemplos da avenida T63, nas outras ruas e avenidas da cidade, principalmente aquelas com radares, o excesso de velocidade está cada vez mais evidente. Segundo a SMM, as multas por esse motivo correspondem a 25% de todas as infrações de Goiânia. E o total de multas neste ano já somam 30% de todo o total do ano passado. Deixar a noite aqui é perigoso demais, mas a gente sempre pede para o cliente ficar mais em cima, porque a gente sabe, a gente já pediu também para colocar umas barras de ferro, para poder proteger. No centro de Goiânia, região da zona 40, aí não só por imprudência, mas muitas vezes por descuido, também há boa parte dos registros de excesso de velocidade. No estado, houve um aumento de 40% da mesma multa, se comparar o início de 2024 com 2023. O ideal é dirigir pelas cidades entre 40 e 50 km por hora, exceção às vias de trânsito rápido, como a Marginal Botafogo, que pode se praticar a velocidade de 80 km por hora.